Música Durante toda a manhã de quinta-feira Está sendo realizado no Shopping da Criança Na cidade de Bacabal A Multivacinação É uma parceria da Secretaria de Saúde E você até as 17 horas Pode trazer o seu filho Você também, adulto também Para todo tipo de vacinação Você pode vir aqui E a nossa equipe de reportagem Conversou com a doutora Amanda Que falou a respeito dessa multivacinação O que o dia a dia aconteceu Durante toda a manhã e tarde de quinta-feira Acompanhe agora Todos os dias Os postos de saúde De segunda a sexta-feira Eles ofertam todas essas vacinas Que estão sendo ofertadas hoje aqui E aí a gente comunica A toda a população Que agora no Shopping da Criança Também existe Uma sala de vacina permanente Funcionando de terça a sábado Como mais uma opção De vacinação para a família Para os pais, adultos, crianças Então quem não pode se vacinar Durante a semana No sábado vai estar disponível Aqui também a vacinação Mas na cidade básica de saúde Segue a vacinação De segunda a sexta-feira Tanto as vacinas para criança Para adultos Vacina de Covid Contra a gripe Feitas diariamente Doutor, e como é que está a relação A Covid na cidade de Bacabal? Olha, o Covid Ele passa por períodos de aumento Do número e queda, né? Que são os períodos sazionais Onde acontecem o maior número de casos O que a gente observa Dentro do cenário de Bacabal São casos leves Sem hospitalização Com número de óbitos reduzidos E isso a gente atribui A proteção da população Através da vacina Essa multivacinação Já deu hoje Vai até as 17 horas? Até as 17 horas hoje Mas amanhã O Shopping da Criança Volta a funcionar A sala de vacina A partir das 7 horas da manhã E todos os postos de saúde também E todos os postos de saúde também E todos os postos de saúde também E então, o acceso a piu